E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos finalmente de volta a FIA galera! Para continuar aqui nossa série desse famoso e clássico jogo de terror né? Eu já comecei aqui quebrando as janelas só para escrotizar o ambiente, só para ser um vândalo aqui da propriedade privada. Olha só o lixeiro, olha só o lixeiro aqui, que beleza né? Que beleza, que coisa aleatória na verdade né? Um lixeiro do Big Game, é grande coisa isso, grande coisa um lixeiro! Eu estou gravando esse vídeo no dia de Natal, na madrugada, ih rapaz, de Natal, o que é bastante apropriado né? Jogaram jogos de terror na madrugada de Natal. Tem um recadinho aqui para mim, deixa eu ver o recado, deixa eu ver aqui o meu computador também né? Deixa eu dar uma acessada no meu Facebook ou no meu Orkut, se bem que o meu Orkut ainda não acessa, sei lá, 3 anos atrás. O meu Orkut faz tempo que eu não entro, não faz tanto tempo assim não, eu treino um dia desse eu acho, faz uns meses. Porque eu estava com curiosidade para ver como estava o Orkut, aí eu entrei lá, estava uma porcaria como sempre. Deixa eu passar para cá então, porque galera, o Orkut era muito ruim, o Orkut era muito caído, o Orkut era muito sem graça. Só tinha mesmo as comunidades né? Que eram legais, mas fora isso, o Orkut era todo bugado, todo ruim de carregar, era bem chatinho. Não que o Facebook seja excelente né? Mas acho que ele é melhor que o Orkut até. Até pela experiência que o Orkut deu a ele né? Já que o Orkut é anterior. Deixa eu passar para cá então, um assunto que tem tudo a ver com o vídeo, que tem tudo a ver com o vídeo. Vamos passar para cá, tem uma aparição aqui que passou né? Uma aparição que apareceu, para ser um pleonástico completo. O que é que tem por aqui, por baixo? Tem alguma coisa aqui por baixo? Ah, tem um item galera, aquele item de pegar a vida. Maravilha, maravilha. Foi bom ter vindo para cá. Tem uns ratinhos aqui também né? Mas vou ignorá-los, vou ignorar vocês ratinhos, fiquem de boa aí. Fiquem tranquilos, porque o meu caminho é outro. E a minha vela acabou de acabar. Minha vela né? Minha lanterna no Big Gamer. Minha lanterna, sua lanterna no caso né? Sua lanterna, temos por aqui. E Natal, era um tempo né? Que sempre você fica meio inchado. Porque você come demais. Eu nem comi tanto dessa vez. Ih rapaz. Ih malandro, o que é que é isso? Eu nem comi tanto, tem alguma coisa na água. Hum, o que que será galera, que tem na água? Serão coliformes fecais? Pode ser né, pode ser. Deixa eu passar para cá então. Mas eu fiquei inchado agora, fiquei meio com azia agora. Estou meio com azia nesse momento. Olha que eu não abusei tanto assim de Peru, nem nada, nem teve Peru. Teve só uma lasainha ali, umas, um queijinho. Mas já estou meio cheio, já estou meio lotado. O que é que está acontecendo? O que é que está rolando? Alma! Alma é Natal Alma. Estou jogando aqui no Natal. Não me faça surpresas desagradáveis, por favor. Querida, estou armado aqui querida, estou armado aqui. Eu sou perigoso! Ok, 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 está tranquilo. Está tranquilo, está de boa. Está suave, está xuxa. Vamos passar por aqui então. Olha só os pezinhos da Alma, as pegadinhas dela. É tamanho 28 o sapato, dá para reconhecer assim só de olhar. Na verdade o tamanho, sei lá galera, o tamanho... deixa eu comparar aqui com o meu sapato. Acho que é até menos do que isso né. Se bem que o meu sapato aqui é bem pequeno também né. É a proporção, é a proporção. O que é que vai acontecer agora? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É isso que acontece? Ai meu Deus! Ia fazer uma piadinha agora? Mas acabou que não foi um bom momento para fazer a piadinha né. Porque surgiu mais uma aparição. Está tranquilo agora? Está de boa? Alma você se desfez, Alma. Se desfez em pétalas pretas, em cinzas vulcânicas. Temos aqui um caminho. Temos aqui mais... sei lá o que né. Mais interferências do maligno. Nos incomodando. Mas realmente eu estou com a sensação... Sabe de uma jibóia galera? Sabe a jibóia? Quando ela come um boi? É mais ou menos eu agora. É mais ou menos a minha pessoa neste momento. Um pouco de exagero né galera? Um pouco de exagero com certeza. Mas é algo similar a isso. Eu poderia pegar esse negócio aqui de vida. Mas não serve agora galera. Não serve porque eu estou com 10 já né. Já estou com 10 que é o máximo. Portanto mais um. Não vai fazer diferença. Aliás eu nem posso pegar né. O máximo que eu posso carregar são 10. Vamos quebrar aqui. Tem um cara amarrado ali é isso? Tem um cara amarrado... Ih rapá! Ih malandro! Para com isso jogo. Para com isso. Estou aqui tranquilo. Estou aqui de boa. Mais um Magic Kit. Isso não é um bom indicativo não. Isso aqui não é um bom indicativo não é. O que é que está ocorrendo? O que é que está ocorrendo aqui? Tem uma porta aqui. Não posso abrir a porta. Tá bom. Nem queria mesmo. E aí carinha. Tranquilo contigo? Tudo de boa? Não né? Não muito. Não muito. Tira essa mãozinha para lá. Tira essa mãozinha para lá que eu não quero ser infectado. Seja lá que doença você tem. Eu não quero pegá-la né? Não quero pegar. Pode ser Herpes. Pode ser Aides. Pode ser sei lá mais o que. Apareceu alguém. Galera lá em cima. Não vai aparecer. Vai aparecer. Joga a granada. Jogando granada! Ih galera aí. A granada desceu. A granada rebateu galera. Olha que escroto. Deixa eu passar para cá. Ok carinha. Fica aí. Fica de boa. Fica de boa. Control na sua cara. Toma um control aqui na sua cara. Control! Morre aí palhaço. Morre logo desgraçado. Morreu já? Não galera. Nem morreu ainda né? Ou morreu já? Morreu só agora. Tem uns dois. Ih Cassie. É aqui galera no lugar certo. A gente manda uma granada agora. Ih peraí. Deixa eu me ocultar aqui um pouco. Tomei a granada um pouco também. Mas está valendo. Tem mais alguém por aqui? Tem sim. Tem mais um cara. Mais um cara lá em cima galera. Vamos lá. Era eu te matar. Ih galera. Eu não gosto muito de me agachar não. Eu gosto de me matar desse jeito. Mas acho que é importante me agachar agora. Talvez depois. Talvez depois. Ah agora ainda não. Agora estou na loucura ainda. Peraí. Peraí. Uma coisa aqui galera. Uma coisa aqui que eu estou notando. Não sei se vocês sabem. Mas alguns de vocês sabem com certeza. Que eu. Estou com computador novo né. Então eu tive que jogar tudo de novo. Para chegar até aqui. Até esse ponto. E para chegar até aqui. Eu mudei a dificuldade. Eu reduzi a dificuldade. Para agilizar as coisas. Não caramba. Vai jogar isso na tua avó. Cacete. Oxa. Vai jogar granada no fundo do teu tio. Malandro. Palhaço. Deixa eu pegar isso aqui também. Acho que eu mudei galera. A dificuldade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ask. Opções. Cadê a dificuldade? Porque está tão facilzinho isso. Que eu estou sentindo aqui. Que a dificuldade não foi alterada ainda né. Cadê? Onde é que fica a dificuldade mesmo? Que eu esqueci. Desempenho. Monitor. Jogo. É isso. É jogo. Não está certo. É moderada que eu jogo mesmo. Achei meio fácil essa parte. Não sei. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Vamos utilizar mais um Magic Kit. Vamos recolher essas armas aqui né. Tudo de graça. Então carinha. Vou ralando o peito hein. Vou ralando o peito. Foi mal não ter ter ajudado ali. Mas você também estava numa situação meio difícil já né. Numa situação meio irreversível. Portanto não foi culpa minha. Ih caraca. Tem mais um cara ali. Morreu né. Morreu. Foi para a vala. Sem direito a apelação. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê você? Cadê você? Eu sei que tem mais né. Eu sei que tem mais aqui. Com certeza não é só esse. Vou dar até um check rápido aqui. Um salvamento de pressinha. Um salvamento rápido. Guardar um mini check point. Tem mais um Magic Kit aqui. O que significa mais inimigos. Com certeza por perto. Com certeza agora. Com certeza. Tem mais gente ali. Tem mais gente ali. Tem mais gente ali. Tem mais gente ali. Ah tem um cara logo aqui na verdade. Tem mais gente ali. Tem mais gente logo aqui. Tem um cara lá em cima mesmo. Que acabou de aparecer. Bota a cabecinha para fora aí malandro. Tem um bom sentido é claro. Olha só galera. Matei ele na descida hein. Matei ele no pulo. Matei ele na ação. Até coitado dele né galera. Acabei interrompendo aqui o seu showzinho. Meu Deus do céu. Sai daqui de perto de mim. O problema galera. É esse aqui. Esse é o meu problema. Eu não sou calmo. Eu não sou tranquilo. Eu não sou uma pessoa. Estratégica. Nem eu saio correndo aí. Ficou um doido. Olha galera. A Diana dos Santos hein. Acabou de me matar aqui. A Diana dos Santos. Dei um pulo ali. Dei um mortal. Com pirueta. E acabou me matando. Um pouco preocupante isso. Um pouco preocupante. Com certeza. Mas vamos dessa vez. Com mais cautela um pouco né. Não muito. Porque eu também. Estou sem saco. Pode ser cauteloso. Vamos lá. Beleza. Toma um chumbo no teu rabo. No bom sentido. É claro. Espero que eu não tenha doido isso. Ok. Mais um malandriço morto. Tem mais galera. Com certeza tem mais. Tem mais uns 30 ainda. Pra eu matar. Algum lá em cima. Vai aparecer? Apareceu um aqui atrás de mim. Foi isso? Não. Fui eu batendo. Fui eu batendo. Me assustando sozinho. Tem mais um cara aqui. Tem mais dois. Na verdade. Tem mais três. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É a festa chicleta com banana. Ok. Não me mata. Não palhaço. Espera aí galera. Que agora eu preciso de um tempinho aqui né. Que eu estou louco. Eu estou loucaço. No big gamer. Pensa mais no big gamer. Se agir aqui no big gamer. É que eu sou galera bem pedreiro né. Eu sou descontrolado. Eu sou descontrolado. Não tenho paciência pra esperar. Eu gosto de sair atirando feito maluco mesmo. Como vocês notaram né. Como eu fiz parecer. Deixa eu passar pra cá então. Tem mais alguém. Tem mais alguém que eu escutei galera. Tem mais alguém que eu escutei. Mas no momento ele não está perto né. Tá perto na verdade. Tá perto. Tá perto sim galera. Tá perto sim. Tá mais perto. Do que. Nossa senhora. Tá mais perto que a sua morte meu querido. Acabou de morrer. Pode ficar tranquilo que eu vou dar a sua mensagem final. Para a sua mãe. Vou dizer a ela que você virou. Uma espécie de clone maligno. O que não faz muito sentido né galera. Virou uma espécie de clone maligno. Acho que já matei todo mundo agora eu acho. Acho que já foi todo mundo. Por aqui. Tem uma escadinha aqui. Eu vou subir essa escadinha. Ver o que acontece aqui. Vamos lá. Escadinha. Me ajuda aí. Obrigado. Alguém por aqui. Tem uma arma aqui né. Tem uma arma por aqui. Mas não me interessa isso. Não me interessa. Não me interessa. Porque é uma pistola. Não quero pistolas. Não quero pistolas. Pra onde agora. É para onde agora. Qual o caminho certo agora. A percorrer. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui eu suponho. Vamos lá então. Aqui eu matei uns carinhas né. Aqui temos uma aguinha. Não faz mal também. Aqui uma. Ah. Voltei tudo. Meu Deus. Ubgames. Real maluco. Seu drogado. Seu usuário de Luan Santana. Deixa eu passar para cá então. Esse é o pior xingamento possível. Usuário de Luan Santana. Vamos passar para cá. Mais uma vez. Sem Bragg Nights aqui. E vamos lá que o caminho certo é esse. Eu acho. Eu também tenho a mania de me perder aqui no FIA. Não sei se sou eu galera. Mas. Eu acho. O cenário de FIA é muito repetitivo. Sempre achei isso. Sempre achei ele meio. Similar demais. Do inicio ao fim. Tem mais um carinha aqui. Morreu esse carinha. Com a Shotgun. Era impossível né. Deu uma Shotgunzada na cara dele. Tem mais uns carinhas aqui. Com certeza né. Com certeza eu vou até salvar o jogo. Para retomar mais depressinha. Se eu vacilar né. Vou meter uma granada agora. Lá dentro. Que eu acho que tem alguém lá dentro. Ih. Não acredito que eu errei a granada de novo. Caramba. Vamos lá. Agora sim. Agora eu vou acertar essa granada. Ah. Até que enfim né. Acertei essa granada. Me acertaram um tiro aqui também. Tá triste um pouco para mim. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Acho que tem mais alguém. Ou não tem mais ninguém? Ah tem sim galera. Tem um cara aqui. Tem dois caras. Tem dois caras. Caramba. Não vou correr não. Não vou correr não. Quero saber não. Quero correr não. Esse negócio chato de ficar correndo. Quero matar esse Biroskento. Vem cá Biroskento. Vem cá Biroskento. Vem cá Biroskento. Toma aqui da tua cara palhaço. É assim galera que se faz. É assim que se faz. Sai atirando feito um maluco mesmo. É assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer. O modo do Big Game é de jogar. Beleza. Maravilha. Tem mais um Magic Kit aqui. Pra isso né. Que tá aqui. Tem mais algum malandro aqui. Pô. Matei 300 pessoas já. Eu não quero virar um assassino em série. Só quero fazer minha missão rapaz. Vocês estão me obrigando a isso. Vocês estão me obrigando a ser um assassino. Eu não queria fazer isso mamãe. Eles estão me obrigando. Eles são clones. Mas. São seres humanos também. Deixa passar pra cá. Então. Cadê. O carinha galera. Tá aqui agora. Toma um tiro na tua cara. É bom que ele espera né galera. É bom que ele espera aqui tomar um tiro. É sempre melhor desse jeito né. Quando ele espera. Quando ele aguarda. Ser morto. Vamos lá pegar aqui mais um item. Ah. Essa é aquela arma que eu não uso né. Tá bom. Por enquanto não. Pelo menos né. Talvez depois eu resolva utilizar. Por que não. Mais alguém por aqui. Mais alguém. Mais alguém. Ou de casa. Tô chegando hein. Tô chegando. Eu não quero incomodar não. Eu só quero tomar uma aguinha. Deixa passar pra cá então. Vamos ver se tem mais alguém. Se tem mais um. Um soldado maligno por aqui. Não né. Sem soldados malignos aqui. Tá bom. Maravilha. Que que é isso? Dá pra quebrar isso? Claro que não. Tem dois canos bem aqui. Mais um Magic Kit. Maravilha. Quero mais esse. Quero mais esse com certeza. Será de graça. Ela tá de graça. É tudo nosso né. O caminho certo é esse aqui. Sinto isso. Sinto o aroma. Do caminho certo. Porque o caminho certo. Tem um aroma específico. Tem um cheirinho. Ó galera. Tem mais um Magic Kit aqui. Que beleza hein. Que beleza hein. Isso só pode significar uma coisa. Só pode significar. Complicações a frente. É galera. Nada é fácil nessa vida. Nada é fácil nessa vida. Vai aparecer alguém por aqui. Ei. Sabia galera. Sabia. Tem um cara lá atrás já. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Olha agora o grito dele né. O grito dele é sempre a melhor parte. Os gritos realmente são uma coisa sensacional. O que eles fazem é um drama gigantesco. Deixa eu meter um control aqui né. Pra facilitar um pouco. Mais alguém carinha. Mais alguém por aqui. Vamos tirar o control né. Mais alguém. Acabou-se. Acabou-se. Acabou-se não galera. Acabou-se não. Acabou-se não. Mais um grito desesperado né. Tá tranquilo. Então. Mais alguma presença aqui. Oh meu Deus do céu galera. Que susto. Que susto que me deu. Parecia a Preta Gil. A última vez que me assustei assim. Foi quando eu vi a Xuxa cantando. Padre Marcelo Ross. Deixa passar pra cá. Deixa passar pra cá. Cadê? Cadê? Mais um Magic Kit utilizado né. Mais um Magic Kit utilizado aqui por mim. Vamos resgatar então aquele outro que estava bem aqui né. Maravilha. Vamos pegar esse aqui. É nosso. É do Brasil. Será que sobrou mais algum por aqui nessa parte? Hum. Tem mais alguém por aqui? Hein? Tem mais alguém não? Só tô perguntando hein. Quero uma informação. Tem mais alguém aqui por perto? Espero que não galera. Espero que não. Tem uma arma aqui né. Vou catar. Vou catar é claro. E o caminho certo é esse aqui agora. É isso que tudo indica pelo menos né. Deixa eu entrar aqui armado né. Pra eu não ser surpreendido. É por aqui o caminho certo? Não. Não é aqui galera o caminho certo não. Me enganei. Me enganei. Ah tem um caminho aqui. É um caminho esse? Ah. Dá pra passar né. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Não tenho certeza. Mas acho que sim. Deixa eu passar pra cá. Acho que da primeira vez que eu joguei isso. Demorei muito pra achar esse caminho aqui. Acho que eu demorei bastante. Foi bem mais difícil. Mas o caminho certo é esse mesmo. O caminho certo é esse mesmo. Olha só que maravilha. Olha só que beleza. Então aproveitando essa parte aqui na galera do jogo. Que salvou automaticamente. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado por eu ter assistido aqui. Esse vídeo da volta finalmente de Fear para o canal. Muito obrigado mesmo pela companhia. Se gostaram você já sabe né. Clique em gostei. E se puderem também favoritem. E ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos. Inscrevam-se aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venha trazer aqui. No canal. Ou no Big Game. Olha só. Olha a minha sombra né. Que beleza. Isso galera que é um jogo legal né. Um jogo antigo. Um jogo não tão novo. Mas com gráficos razoáveis. E com detalhezinhos interessantes. Como por exemplo essa sombra aqui. Que é bem verídica galera. Essa sombra é bem né. Como é que se pode dizer. Bem reproduzida na verdade. O que é bem legal. E os meus pezinhos aqui também né. É bem legal poder ver meus pés. Andando. Algo muito legal. Algo simples. Algo objetivo. Mas sempre divertido de ver em jogos. Esse cuidado com detalhes. Mais assuntos aleatórios a parte né galera. Eu me despeço mais uma vez de vocês. Agora sim. Fui. Fui.